A diplomata Carla Barroso foi indicada para representar o Brasil na FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. A situação do Brasil não está isolada, muito ao contrário. Ela está num contexto de crise mundial de sistemas alimentares. Segundo essas agências especializadas da ONU, cerca de 12%, 12% da população mundial, são 980 milhões de pessoas ao redor do mundo, enfrentam nesse momento, em nível leve, moderado ou grave, a insegurança alimentar. É uma situação mundial que é multifatorial, que tem a ver com o conflito na Rússia, que tem a ver com o pós-Covid, que tem a ver com as crises climáticas, que diminuíram os índices pluviométricos e afetaram as plantações. É uma situação realmente complexa e multifatorial. E é essa diversidade de interesses que tem que ser refletida nas posições brasileiras, que serão defendidas, caso venha a ser aprovado por vossas excelências, na Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, no FIDA, que é o Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura, e no Programa Mundial para a Alimentação. Fernando de Abreu foi indicado para chefiar a Embaixada do Brasil na Tunísia. As duas prioridades deverão ser a negociação do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a Tunísia, que já foi assinado o Acordo Quadro, e isso é fundamental para desbloquear o esquema atual de comércio da balança bilateral. O outro ponto seria a assinatura do Acordo de Promoção e Facilitação de Investimentos, que isso abriria novos horizontes para que o Brasil pudesse fazer investimentos em áreas prioritárias de interesse nosso, principalmente agropecuária. Paula de Souza foi indicada para representar o Brasil na Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Faço aqui um compromisso público com as senhoras e com os senhores de que a promoção da variante brasileira do português por meio da Unesco será uma das minhas maiores prioridades, caso tenha confirmada a responsabilidade de chefiar a delegação do Brasil junto à Unesco. É tema de fundamental importância para a firmação do Brasil no contexto internacional. Temos uma densidade demográfica, cultural e econômica que nos permite ousar fazer de nosso idioma uma ferramenta essencial da nossa política extrema.